Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites, galera. Vamos lá. Está tendo aí alguns bugs, problemas, para variar mudanças no Playstation Star e essas mudanças não estão agradando praticamente ninguém. Existem algumas pessoas que ainda passam pano, incrivelmente existem pessoas que passam pano. E olha, cara, é porque eu estou mais calmo para fazer esse vídeo. Diferente do último, que eu estava muito estressado, nesse eu estou mais tranquilo. Vamos lá. Hoje, dia 24, deixa eu só confirmar aqui isso. Hoje é dia 24 e é hoje que acontecem as mudanças lá, as políticas e tal, do PS Star. O Playstation Star. O que acontece? A Sony fez diversas mudanças lá, agora as moedas só duram um ano, validade no caso, etc. E a pior mudança que aconteceu foi a questão de simplesmente as recompensas para as quais você pode trocar e a maioria só troca por valores de dinheiro. Eu não conheço ninguém ali que junta, sei lá, 17 mil moedas para pegar um jogo ali dentro. Não vale a pena, cara. Com, sei lá, pouco mais de 4 mil moedas você pega o valor de um jogo aqui de 300 reais. Só que o que acontece? Tinha dois valores lá que você podia pegar. O de 25 reais e o de 110 reais. Se eu não me engano, o de 25 era 625 moedas. E o de 110 reais era de 2 mil e... Não sei a quantidade exata não, mas era 2 mil e poucas moedas. Era alguma coisa assim. O que acontece? A Sony retirou esses valores. E para algumas pessoas como eu, tem lá, só o de 55 agora. Para algumas outras pessoas, tem de 25 e 55. E para outras pessoas não tem nada. E para algumas pessoas não está nem carregando a porra do Playstation Star. E isso é um problema você tirar o de 25, que era 625 e deixar só 55. Ah, mas se você somar ali e tal, dá os mesmos 1.370 moedas, pô. Na ponta do lápis é a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa. Nem sempre, presta atenção, nem sempre você vai precisar de 55 reais de crédito. Muitas das vezes eu peguei 25 só para completar. Às vezes eu tinha 70 reais, o jogo era 90, eu precisava de 20 e ela resgatava apenas 25. E pronto, completava o valor, ia lá e comprava o jogo. Agora eu sou obrigado, por exemplo, às vezes eu preciso de um valor pequeno. Como eu citei 20 reais, 15 reais ou até 25 reais. Eu vou precisar pegar 55, gastar 1.370 moedas que eu não queria gastar. Só para simplesmente pegar e comprar algo, às vezes só para completar o valor. Ah, mas você pode deixar nos fundos da carteira, cara. É muita passação de pano. É muita passação de pano. É ridículo. É ridículo porque às vezes você não tem aquele valor todo. Você não tem as 1.370 moedas. Você às vezes só tem 600 e pouca. Que era o que dava para você gastar para pegar 25 reais, cara. Para de passar pano para essa porra. Para de passar pano, cara. De novo, de novo. Não é só do lado do Playstation. Desculpa, não é só do lado do Xbox que tem imbecil. Do lado do Playstation também tem imbecil para caralho. Eu fico bolado que eu olho e falo assim, meu Deus, não é só cachista que defende merda. Tem que ser sonista também para defender merda, cara. Porra, está errado a parada, cara. Porra, você tirar opções. Você tirar opções do público. Você está prejudicando o público. Porra. Sabe? Eu nem sei se está carregando aqui agora porque teve uma hora aqui que o meu não estava carregando. Estava dando erro. Tente novamente mais tarde. Vamos ver aqui. Então, caras, isso... Porra, é o que eu falo. Porra, a empresa vem. Olha, a Sony, cara. Se a Sony... Porra, eu não sei o que passa na Sony. Eu não sei se ela não tem condições de bancar. Eu não sei o que é. Eu sei que simplesmente se a Sony não fizesse essas cagadas. Tanto com a Playstation Plus, que ela vem a cada ano que passa. Não vou dizer nem ano. A cada mês que passa, ela tira cada vez mais a qualidade do serviço. O Playstation Star, que começou muito bem. Então, ela começou a nerfar. E não é só a Sony, não. A Microsoft também deu uma nerfada também no Reward. Mas, ainda assim, o Reward é muito à frente do Playstation Star. Convenhamos. Por que as empresas fazem isso? Aqui carregou. Para mim, aqui ainda está disponível como só o de R$ 55,00. Vou até atualizar aqui. Atualizou. Está aí, R$ 55,00. O meu só tem disponível esse aqui, de R$ 55,00. Então, cara, eu fico me perguntando. Para quê? Para que vocês fazem isso? Para que vocês ficam nerfando a porra do serviço? Por quê? Qual a lógica? Cara, não faz sentido. Sabe? Você dá mais opções para o consumidor. Por que a Sony... Olha só, vamos lá. Se vocês falam que é tão assim... Não, não vai... Por que ela não deixou as três opções, então? Por que eu não deixo a opção? De R$ 25,00, R$ 55,00 e R$ 110,00. Porra, seria perfeito. Perfeito. Ter mais uma opção. Que já aconteceu algumas vezes também. De eu precisar de um valor parecido com esse aqui. E eu não ter o dinheiro para pegar R$ 110,00. Mas dava para pegar aí os R$ 55,00. Só que eu peguei dois de R$ 25,00. Beleza. Podia deixar isso aqui. Ao invés da pessoa pegar duas vezes de R$ 25,00. Pegava um só de R$ 55,00. Mas não. Ela vai tirar duas opções e deixa uma só. E o pessoal fala... Dá a mesma coisa, pô. Dá a mesma coisa. Cara. É bizarro, cara. É bizarro. Sabe? Eu realmente... Eu queria entender... Por que as empresas fazem isso? Eu não sei a Microsoft. Porque a Microsoft tem dinheiro infinito. Ela pode bancar todo prejuízo que for. A Sony realmente não tem esse... Esse cheat. Esse Game Shark. A Sony não tem isso. Então, eu posso deduzir aqui... Que basicamente... Se a Sony está nerfando o serviço dessa forma... É porque ela não está tendo banca para... Para conseguir bancar isso aqui, pessoal. É a única... Porra, é a única coisa que eu olho assim e falo... É isso. Eu estou chutando aqui, tá? Não é nenhuma notícia isso que eu estou falando. Eu estou chutando. Coisa da minha cabeça. Entendeu? E a Microsoft, provavelmente... Eu acho que a compra da Activision influenciou tanto... Que ela deu umas nerfadas lá no reward. Mas, ainda assim, o reward é muito superior para o PlayStation Star. Se a Sony não viesse nerfando... E fosse... Olha isso aqui, cara. Vê se isso aqui é normal. Para você pegar o Ronin... São 17.500 moedas. 17.500 moedas. Com essas mesmas 17.500 moedas... Quantos valores de 55 reais você consegue pegar? Vai. Se você quiser somar aí, fica à vontade. Eu acho que nem se botasse 2.000 valor aqui de 55... Ainda estaria no lucro. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Só aqui já deu 300 reais. Com 12.000 moedas já dava 300. Isso que eu estou botando o valor de 2.000, tá? Já daria o valor de... Mais de 300 reais aqui já dava para pegar o Ronin. Olha que valor surreal. Que a empresa coloca. Surreal, cara. Cara, o valor do Ronin aqui... Se você botar assim por alto... 17.000 seria equivalente facilmente a mais de 500 reais. Facilmente. Estou fazendo uma conta bem esdrúxula... Que muito rápido. 500... Mais de 500 reais fácil, porra. Entendeu? Ronin... 17.500 moedas. Jogo do Bob Esponja por 10.000 moedas. Jogo do Lego. Cara, o jogo do Lego... Fica 19 reais, cara. 19 reais. Com... Um ticket desse aqui em 55... Tu já compra o... O Lego. Tu compra 2 Lego desse aqui. É o Lego, a coletânea do Harry Potter. E lá é 10.000 moedas. Ou seja, é um serviço. O Power de 7.500 moedas. Mesmo assim, o Power de aqui... Tá com 160 reais. Tu bota aí... 3.000... 4.000 moedas aí... Tu pega a porra do Power de. Pelo menos o Power de aqui... Ainda dá pra dizer que tá barato... Em vista dos outros. O AntioDAO... Versão de Precision... São 15.000 moedas. Cara, não faz sentido isso aqui. Ridículo. Os preços aqui são ridículos. Tá? São ridículos. Né? Então... A única coisa boa que sobra aqui... É você trocar... As moedas pelos valores. E ela tira os valores. Mas como sempre... Eu tô errado em reclamar, né? O certo é defender... Quando você nerfa o produto, né? O serviço, né? Tá certo. Bom... Enfim... Não adianta eu aqui... Sozinho... Ficar reclamando. Ninguém ajuda. Ninguém reclama junto. Ninguém chega junto. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar aqui reclamando. Né? Pelo menos eu vou tentar... Abrir a cabeça de algumas pessoas. Enfim... Comenta aí embaixo no vídeo aqui... O que vocês acham. Como que tá pra você o serviço. Tá funcionando. Tá aparecendo que valores. Teve um rapaz lá... Que ele tem até um canal no YouTube também. É Max... Eu não sei o nome dele. Não lembro agora. Ele falou... O meu só tem de 10. Só que tava o símbolo de dólar. A conta dele é americana. Então se você ver esse vídeo aí, cara... Você tem que prestar atenção que a sua conta é americana. Porque não tava o símbolo de reais. Tava em símbolo de dólar. Né? Enfim... Bom... Comenta aí embaixo. Deixa o like. Compartilha. Se tá funcionando. Como é que tá. Se tá aparecendo quais valores. Deixa o like. Compartilha. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. 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 Tchau.